Bom dia, pedidos aí, estou fazendo um videozinho aqui, eu não coloquei ele para funcionar ainda é um medidor de potência e ROE da Voyage QW325, ele mede até 200 watts de potência ROE e potência, tem outras funções também aqui depois eu vou fazer um vídeo dele ligado, aqui está o IAESO991 inclusive ele é bonito porque ele tem uma luz azul por trás aqui, ele fica muito bonito, prático e vou fazer um vídeo depois dele funcionando, é uma peça que você tem que ter no seu equipamento ele mede também potência e ROE em VHF, UHF e HF é muito interessante que ele mede o ROE do seu radinho de VHF, de UHF e também qualquer banda de HF SWR e Power Meter, eu acho que vale a pena, tá? uma peça muito legal, indispensável para uma estação de rádio amador vou fazer um outro vídeo aí para vocês, mostrando ele funcionando, tá? que ele está no plástico ainda, nem tirei da embalagem e vale a pena, é um produto de excelente qualidade, tá? para você medir o ROE e a potência na tua estação tá? show de bola mesmo, é o KW325 da Voyage fica bonito, né? fica bonito em cima do equipamento qualquer rádio que você botar aí fica bonito depois vocês vão ver ele ligado aqui